O que é isso? Como que é isso? Eu acho que é isso que você tem que fazer. Você pode fazer esse tipo de água? Você tem que fazer isso? Eu não tenho nada. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? É tudo bem. Se liga a jeep liga, o que é? O que é? O que é? O que é isso? A gente fala muito bom. O que você acha? Diga. 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 Diga.